Leite e cálcio. O quanto você precisa deles? Leite faz bem, leite faz mal, da onde se obtém o cálcio, a quantidade de cálcio. Vamos debater os dados científicos sem ideologias ou preferências alimentares. Fica aí! Me chamo doutor Eduardo Coraça e esse é meu canal de saúde e nutrição para te ajudar a entender mais o assunto e viver uma vida mais saudável. Se você chegou agora no canal, comece a se inscrever no canal e apertar o sininho para receber essas atualizações. Além disso, comenta, compartilha e dá um like se você gostou do vídeo porque é gratuito. Nos ajuda, te ajuda, ajuda mais pessoas. Bom, o consumo de leite, apesar de ser uma coisa ainda muito demasiadamente praticada, já foi criticado por vários profissionais de saúde e às vezes você já não toma leite. Mas, por que o leite faria mal? Ou por que não seria o ideal tomar leite? A gente tem algumas coisas a se considerar. Primeiro de tudo é, o ser humano é o único que bebe leite após a fase do desmame. Então, depois dos 6 anos de idade, quando você formou a segunda dedição, não seria para você beber leite. Por que? A própria mãe seca seu peito. Mães comendo comida inicializada, vivendo de uma forma normal, secam seu leite muito antes. Mas, nós sabemos que civilizações primitivas, os primados antropóides, até mesmo meu pai, até os 6 anos de idade, bebeu leite da mãe. Sim, impressionantemente. Mas, aos 6 anos, não tem como beber mais leite. E a mulher só dá leite quando está grávida. E, quando você forma a segunda dedição, você tem a perda da lactase, a enzima necessária para digerir a lactose, o açúcar do leite. Por isso a gente ouve tanto falar sobre a intolerância à lactose. Porque a maior parte da população mundial sofre desse problema. E mesmo quem não sofre, tem sensibilidade à lactose usualmente. O segundo é, como esse slide mostra, sem tecnologia, a probabilidade de nós ficarmos de 4 perto de um ruminante, ou seja, de uma vaca, de 250 quilos, tentando literalmente sugar suas mamas, sugar suas tetas, é bem improvável. Ou seja, se imagina na natureza sem um balde, tentando ordenhar uma vaca. Seres humanos começaram a fazer isso depois do período Neolítico, que nós domesticamos animais e começamos a utilizá-los a nosso favor. Antes do período Neolítico, ou seja, 10 mil anos atrás, não tinha, obviamente, consumo de leite. E menos ainda dos seus derivados. Nós passamos para outro fator, que é, nós sabemos que o alimento fresco é melhor que o alimento velho. E o que nós fazemos com o queijo? Nós refinamos todo o leite. Ou seja, você tem 10 litros de leite, você faz 1 quilo de queijo. Você joga toda a água fora, que é um nutriente muito importante, e concentra. E hoje em dia a gente joga outras coisas do queijo, além do sal, que geralmente queijos são ricos em sal. Ou seja, o cloreto de sódio que causa hipertensão arterial, entre outros problemas, a sede usual. Mas nós temos também a fermentação do queijo, que é um processo de apodrecimento. Cresce fungos ali, mas as pessoas tendem a gostar de comer, porque realmente jogam no sal, é muito concentrado. Então a gente precisa achar dados científicos para embasar que leite envelhecido, concentrado, seria mais saudável do que outros alimentos frescos. E obviamente esses procedimentos que hoje em dia o leite tem, que se chama de pasteurização, hoje em dia já se acharam até caixas de leite com formol, entre outras coisas. Mas realmente o leite é para ser fresco. O leite da mãe quando ordenhado, ou seja, quando o bebê bebe, ele está obtendo todos os nutrientes ali. Mas quando você tira o leite da mãe, bota numa mamadeira e depois dá à criança, nós sabemos que já ocorre oxidação dos compostos, ou seja, já tem alguma perda nutricional ali. E aí tirando a parte lógica e racional, levamos para os dados científicos. E nós sabemos que o leite é na verdade uma forma de sinalização de hormônios, ou seja, o leite é na verdade o fluido ideal da natureza para crescer um bezerro de 25 kg em uma vaca de 250 em um ano. Então a quantidade de proteína de cálcio nele é muito mais elevada do que o leite materno, o leite da vaca. E com isso, uma quantidade muito maior de hormônios, que nós sabemos que esses hormônios aumentam os nossos hormônios endógenos, ou seja, aumentam o que a gente chama de IGF-1 e estimula a mTOR, uma proteína que estimula a proliferação celular. Ou seja, o leite é um alimento para fazer o bebê crescer demasiadamente. Então nós sabemos que, como essa pesquisa mostra, ele estimula a mTOR, que estimula as doenças crônicas da civilização moderna. Aqui a gente tem uma pesquisa do Walter Willits, o chefe do Departamento de Nutrição de Harvard, Leite e Saúde, sugerindo que, por mais que seja um tanto quanto paradoxal, sugerirem leite para crescer ossos saudáveis, os países que têm o maior consumo de cálcio, de leite, acabam tendo a maior incidência de fraturas de quadris, osteoporose, osteopenia, ou seja, problemas correlacionados com ossos fracos. E você, toma muito leite? Acredita que o leite é essencial para o crescimento ósseo? E você ainda tem dificuldade, você já conseguiu largar o leite, mas ainda não conseguiu largar o queijo, tem dificuldade de largar o queijo? Talvez sejam por causa das casomorfinas, substâncias realmente viciantes que ocorrem no leite, que é para literalmente ligar o bezerro à vaca, ou seja, como o nome já diz, morfina, casomorfina, ou seja, a morfina do leite, e nós sabemos que morfina é viciante, então talvez seja por causa dessa substância, mas eu te dou inúmeras dicas de como largar o leite, tem vídeos aqui no canal de leites vegetais, e a gente tem um curso online em breve de queijos vegetais, crudívoros. Comenta aqui embaixo sua opinião. Aqui a gente tem Gama e Sato, dois médicos de Harvard, publicando o jornal Medical Hypotheses em 2005, sugerindo que como maior é o consumo de leite por uma nação, maior a incidência de câncer de mama. Nós vemos aqui no gráfico as nações mais primitivas, ou seja, menos ocidentalizadas, que tem uma dieta mais baseada em plantas, tem a menor incidência de câncer de mama, enquanto os países que bebem mais leite, como os Estados Unidos, os países nórdicos e por aí vai, inúmeras vezes mais. A proteína do leite, a caseína, promove proliferação celular de duas linhagens de células cancerígenas, PC3 e LMCAP. Se eu falo cálcio, você pensa em leite? Tá errado. Bok chói. Na verdade, a cada 128 gramas de bok chói, temos 17 calorias e 134 miligramas de cálcio, enquanto em 128 miligramas de leite, temos 78 calorias e 144 de cálcio. Ou seja, caloria por caloria, o bok chói é muito mais rico em cálcio do que o leite. Mas é, da onde vem o cálcio se a vaca não toma leite e mantém ossos tão pesados e uma estrutura de 250 quilos? O cálcio vem do solo, vem das plantas. As plantas são o único organismo que consegue sintetizar minerais orgânicos, ou seja, elas puxam minerais inorgânicos do solo e sintetizam em minerais orgânicos para o consumo animal. Ou seja, o cálcio está no solo e vem através das plantas primariamente. Então, se o boi consegue, a vaca consegue construir uma estrutura óssea muito larga com plantas, um rinoceronte, um elefante, por que seres humanos não conseguiriam obter seu cálcio das plantas? E aí temos várias coisas a se considerar. Por exemplo, o leite é correlacionado na infância, no início da infância, com o desenvolvimento de diabetes tipo 1. Quanto maior tempo de aleitamento materno, menor incidência de diabetes tipo 1. E quanto mais cedo a introdução do leite de vaca, maior probabilidade tinha nesses estudos do desenvolvimento de DM1. Nas palavras do T. Colin Campbell, um senhor de quase 80 anos de idade, professor eméritos de Cornell, com centenas de pesquisas publicadas, um dos maiores cientistas do mundo, que escreveu um dos maiores best-sellers de nutrição do mundo, o Charles Toney, sugerindo que a caseína, ou seja, a proteína do leite, é uma das substâncias mais canceristas conhecidas pelo homem. Concluindo, a proporção dos nutrientes no leite de vaca é diferente do leite materno, por que o ser humano leva muito tempo para se desenvolver, para chegar na fase adulta, pelo menos 18 anos. Um bezerro chega na fase de uma vaca, de um boi, em um ano, então a quantidade de proteína e de cálcio é três vezes maior no leite de vaca do que o leite humano. Segundo é a pasteurização, ou seja, o cozimento que o leite leva, causa, pode esterilizar ele de qualquer tipo de bactéria maléfica, mas também sempre existe uma microbiota no alimento, existem micro-organismos benéficos, e não só isso, como o cozimento causa a perda de nutrientes e a formação de toxinas. Tanto se fala de vitamina B12, mas a pasteurização afeta a vitamina B12, com certeza. Então existe uma incompatibilidade biológica, leite de ruminantes é para ruminantes, leite de seres humanos é para seres humanos. Se a gente fosse seguir essa lógica de consumir leite, nós provavelmente teríamos que estar ordenando os chimpanzés. O animal mais similar a seres humanos forneceria o leite mais similar a seres humanos, mais benéfico. Então, resumindo, como as vaquias sugerem, coma mais vegetais. Mas vamos largar um pouco a escravização animal e, se você não se preocupa com a causa animal, de manter animais aprisionados e beber leite de um ruminante, que é um tanto quanto obnoxio, a minha perspectiva, a literatura médica científica mostra que as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo comem primariamente plantas e não bebem leite. Então, você quer seguir o exemplo das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo ou o exemplo da civilização ocidental? Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando like, postando seus comentários aqui embaixo e me deixe saber o que você quer ver mais no canal, o que você não quer ver, o que você achou de novo no vídeo, qualquer coisa do gênero e comenta qual é a sua perspectiva sobre o leite. Deixa aqui embaixo, me deixa ciente. Mesmo que seja uma crítica ao vídeo, esteja sendo sincero demais, esteja alterando os dados, posta aqui embaixo. E, além disso, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. E, se eu posso te ajudar como nutricionista clínico, fica ligado aos nossos sete livros já publicados, nossos cursos online, nossos retiros e meu atendimento nutricional online. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima e mais vegetais ou leites vegetais caseiros. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto